Um carro voador completou um vôo experimental entre duas cidades. Fala amantes da engenharia, meu nome é Gustavo Pereira e hoje nós vamos falar sobre carros voadores. Se você achou que isso era coisa de filme futurista, então seja bem-vindo ao futuro. Imagine dirigir para o aeroporto local, mas em vez de ir para o estacionamento, você se dirige para uma das pistas de decolagem. Tal cenário deu um grande passo para se tornar realidade, com a Klein Vision voando um protótipo de seu carro voador, o Air Car, entre duas cidades na Eslováquia. O protótipo do Air Car fez um vôo bem-sucedido de um aeroporto em Nitra até o aeroporto em Bratislava. A distância em terra por estradas entre os dois aeroportos é de aproximadamente 100 quilômetros e o Air Car conseguiu completar a viagem em 35 minutos, voando a uma altitude de 8.200 pés ou 2.500 metros e atingindo uma velocidade máxima de cruzeiro de 190 quilômetros por hora. O piloto foi Stefan Klein, cofundador da Klein Vision. Ele vem perseguindo o sonho de desenvolver um carro voador desde o final dos anos 1980 e foi anteriormente associado à empresa eslovaca Aeromobil, que está trabalhando em um carro voador semelhante para lançamento em 2023. Ao contrário dos muitos protótipos de táxi voador que vimos nos últimos anos, que são essencialmente drones multicópteros grandes e suficiente para transportar passageiros humanos, o Air Car é um verdadeiro carro voador, que você pode dirigir na rua ou pilotar no ar. Ou seja, você vai precisar de uma pista de voo tanto para decolar quanto para aterrissar. O Air Car tem dois assentos, uma hélice montada na traseira e asas que se dobram quando o veículo muda de modo de voo para o modo estrada. Tudo acontece em um simples apertar de botão. E essa mudança entre o modo avião e o modo carro leva menos de 3 minutos. As asas e a cauda são retraíveis ou expandíveis, permitindo que realmente seja um carro capaz de rodar nas estradas ou como um avião. A versão usada para o teste mais recente é um protótipo inicial. Ela apresenta uma hélice fixa e um motor fornecido pela BMW que gera cerca de 160 cavalos. Um protótipo mais avançado, que representa mais de perto o modelo de produção, está sendo desenvolvido com uma hélice de passo variável e motor de 300 cavalos. Essa versão que a Klein Vision usará para obter a certificação rodoviária e de voo, tem como objetivo viajar a 300 km por hora e cobrir 100 km em seu modo voo. Mas ainda existem alguns desafios importantes. O primeiro deles é alcançar um modo de voo que seja seguro, estável e de fácil condução para a população em geral. Os engenheiros também precisam reduzir o peso e, ao mesmo tempo, atender aos requisitos de segurança para veículo terrestre. O peso-alvo do Air Car é de 800 kg, ou cerca de metade do peso de um veículo convencional. A Klein Vision não disse quando as vendas começarão, mas a empresa já está prometendo um segundo modelo, uma versão bimotora de quatro lugares e capaz de pousar na água. E você? Gostaria de ter um carro voador ou teria medo de voar? Deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar aqui dois vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar, então clique em um deles e siga em nosso canal. Se você chegou até aqui, eu vou pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho. É isso aí, meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo ED News.